Vem aí a Copa do Nordeste 2023, o maior torneio regional do Brasil. E os maiores vencedores da competição, Vitória, Bahia, Esporte, Fortaleza e Ceará, lutarão por mais um título. Aqui no Nerd Rubro Negro Esporte, iremos falar muito sobre a Copa do Nordeste. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Copa do Nordeste é aqui no Nerd Rubro Negro Esporte. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. É, galera, primeiro foi o presidente Mário Marroquim do CRB que fez críticas ao presidente do esporte Yuri Romão. Agora foi a vez do presidente do Bahia, tá? Eu estava olhando aqui uma reportagem do Diário de Pernambuco que diz o seguinte. Após garantir acesso, o presidente do Bahia diz que Yuri Romão, mandatário do esporte, passou vergonha. É, galera, vamos dar uma olhada nessa matéria e vamos ver que fofoca é essa, né? Porque os bastidores vão estar quebrando. O Bahia garantiu seu retorno à elite do futebol brasileiro após derrotar o CRB por 2x1 no último domingo. Na coletiva de imprensa após o triunfo, Guilherme Bellitani, presidente do Tricolor Baiano, rebateu as declarações feitas por Yuri Romão, mandatário do esporte. Antes da última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o rubro negro apontou movimentações nos bastidores para prejudicar o Leão na disputa pelo acesso. As acusações de Yuri Romão foi feita após a demissão de Daniel Paulista, então treinador do CRB, dias antes do duelo contra o Bahia. O presidente do clube baiano rebateu as declarações, entre aspas, eu sou muito tranquilo com essas coisas, porque quem quer passar vergonha passa por si só. Esse foi o jogo que o CRB quis perder? Claro que não. Fecha aspas. Ainda sobre o assunto, ele questionou partidas anteriores do esporte na Série B, quando o Leão também enfrentou times com escalações sem todos os titulares. Abre aspas novamente. Agora eu quero saber se o Operário, quando foi jogar sem 4 titulares contra o esporte na Ilha do Retiro, e perdeu por 5x1, alguém acusou o Operário de entregar o jogo? Quero saber se o Vila Nova, que jogou com o time todo reserva hoje, olha o tamanho da minha responsabilidade como dirigente, chegar aqui e dizer que o Vila Nova, que entrou com 9 reservas e 2 titulares, estava entregando o jogo para o esporte. Fecha aspas. Com um empate sem gols em Goiás, o esporte terminou a segundona na sétima colocação geral, além de ficar a 5 pontos do Vasco, o quarto colocado. Para Guilherme Bellitani, as falas de Uri Romão tem relação com o time pernambucano não ter conseguido atingir seus objetivos. Abre aspas. Enfim, a pessoa provavelmente não conseguiu atingir os objetivos dentro da sua competência e passa vergonha. Tem coisas que são tão ridículas e não demoram muito tempo para mostrar o quanto são ridículas. Hoje, acho que o presidente do esporte passou vergonha. Fecha aspas. Esse mal-estar entre os presidentes do esporte Bahia e CRB, eu confesso que no próximo ano já acaba, né? Vem aí Copa do Nordeste, eles vão se reunir, tomam um café e tudo se resolve, tá? Agora, eu entendo o lado do presidente Uri Romão. A demissão do Daniel Paulista foi no mínimo estranha, tá, galera? No mínimo estranha. Aí você, torcedor do CRB, me perdoe, tá? Foi no mínimo estranha. A forçação de barra do presidente do CRB e querer escalar a todo custo atletas prata da casa, jovens promessas do CRB. Só porque o CRB já não lhe interessava mais o campeonato é um pouco estranho também. Afinal de contas, Daniel Paulista foi um treinador que renovou o contrato por mais uma temporada e teria todo o campeonato alagoano, Copa do Nordeste e os treinamentos na pré-temporada para avaliar essas jovens promessas do CRB que jogaram agora contra o Bahia, tiveram outro jogo anterior. E aí? Alguém vai ser vendido? Alguém foi, assim, notado, tipo Oh, que joia! Esse jogador do CRB é bom pra caramba, hein? Não, galera. Isso não aconteceu. Entende? Então, sim, são articulações um pouco estranhas, tá? E nós, aqui do lado do esporte, temos o total direito de desconfiar. Por outro lado, as palavras aí do presidente do Bahia e as palavras do presidente do CRB dizendo que o esporte não foi competente e do presidente do Bahia aqui falando faltando uma gracinha pro esporte fazem também sentido. Afinal de contas, o único culpado do esporte não subir pra primeira divisão é o próprio esporte, pô. Ponto final. Fez péssimas contratações, principalmente no setor ofensivo, tem um executivo de futebol muito fraco, né? E tantos outros problemas que ocorreram no esporte, além da troca de treinadores, foram quatro treinadores em uma temporada, Gustavo Florentin, Gilmar Dalpozo, Lisca e Claudinho Oliveira. Isso sem falar o intervalozinho de tempo que o auxiliar, o menino lá, também treinou o esporte, como é o nome dele, César Lucena, também treinou o esporte em algumas partidas esporádicas durante este ano, tá? Então, se a gente for olhar direitinho, o esporte passou na mão de cinco treinadores, um da casa e quatro contratados. Não dá, né, galera? Então, o esporte, sim, tem a maior culpa, digamos, do seu não acesso à primeira divisão, tá? A grande culpa, né? Claro que durante o campeonato em 38 jogos, a gente vai desconfiar de uma arbitragem, desconfiar do VAR. Vão ter vários pontos que vão fazer a gente dizer, ó, fomos prejudicados naquele jogo. Isso acontece. O Bahia reclama, o CRB reclama, o esporte reclama, o Vasco, até o Cruzeiro deve ter reclamado de alguma coisa, tá? Mas, vamos ser sinceros, não venceu o Operário no jogo de ida, não venceu o Náutico no jogo de ida, perder dois jogos para o CRB, não venceu o Vila Nova lá e cá. Porra, velho, aí não dá. Dois jogos 0x0 com o Vila Nova, pô, não tem condições, pô, não tem condições. Perder do Náutico que foi rebaixado, não ganhar do Náutico que foi rebaixado, não vencer o Operário que foi rebaixado, não vencer o Brusque que foi rebaixado. Não dá, né? Então, bicho, essas brigas de presidente é bom para a gente criar aqui conteúdo e ganhar views e trazer aí um debate, mas, no fundo, daqui a pouco esses caras se reúnem aí em uma reunião qualquer da Copa Nordeste, tomam um cafezinho, um uísque, tá tudo bem. Daqui a pouco estão aí batendo palminha nas costas e seguem o jogo, né? Nós, torcedores, o que é que a gente faz? Somos amigos também, tá? Eu, amigo do CRB, eu, amigo do Bahia e ponto final. E vocês, meus amigos, ponto final. Futebol é isso mesmo, galera. É isso aí, tá? Não esquece de deixar like, se inscreve no canal, hein? Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí